Música Bem vindos irmãos e irmãs para o segundo dia da novena em honra a Nossa Senhora das Graças. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções para esta novena. Ato de Contrição Meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, tem de piedade de mim, perdoai os meus pecados e dai-me a graça de nunca mais pecar. Reflexão Lágrimas de Maria Contemplemos Maria chorando sobre as calamidades que viriam sobre o mundo, pensando que o coração de seu filho seria ultrajado, a cruz escarnecida e seus filhos prediletos perseguidos. Confiemos na Virgem compassiva e também participaremos no fruto de suas lágrimas. Súplica a Nossa Senhora Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços derramando graças sobre o que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as nossas prementes necessidades. Coloquemos novamente as nossas intenções. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos a coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Deus, alcançai-me de vosso amado filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso terceiro dia da novena em honra de Nossa Senhora das Graças. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus lhes abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto